Eu era um tolo inocente, acreditava em cada palavra Não esperava que o destino me aguardava Tô amado pelo terror, minha morte que era evidente A salvação pra mim veio através daquele acidente Os órgãos foram transplantados pra que eu pudesse ser salvo Mas sinto que após isso eu desperto e transformo Agora sinto que comida não pode me saciar Se tento me alimentar, quero vomitar Eu me sinto enlouquecido como uma besta doente Não sinto fome normal, sinto fome de gente A sanidade em minha mente está sendo perdida Mas crianças, mulheres, só os vejo como comida A loucura em minha mente me faz perder a ração E essa carne me chamando é como uma tentação Um humano corrompido não sei mais qual a verdade Eu preciso resistir a sanidade e a maldade Perdido entre dois mundos quero achar o meu lugar Eu sou um monstro e dou pessoas, eu não posso demorar Olhe pra mim, veja que eu sou meio a meio Um olho normal, outro vermelho e negro Olhe no espelho, perceba onde chegamos Sou um gol e esposo, famento por homens Eu não posso permitir a fome me controlar Uma fera quer sair e eu não posso deixar Esse monstro faminto que vive dentro de mim Sinto que alimentá-lo poderá ser o meu fim Eu não posso permitir a fome me controlar Uma fera quer sair e eu não posso deixar Tores que me perseguem, questões que me consomem Sou bom ou sou mau? Sou monstro ou sou homem? Eu não posso permitir a fome me controlar Uma fera quer sair e eu não posso deixar Minha mente dividida me responda o que sou Só me guia minha vida no mundo de Tóquio agora A cor que me sacia o vermelho que vende mó globina Engana meu estômago através de cafeína No mundo que descobri é difícil de se viver a incerteza Sempre caçados pela CCG A violência rima cansa, ninguém está imune Sentenças são dadas no movimento da Kagune A fome que sinto é uma forma de antagonismo Em meio a esses loucos que buscam canibalismo Tô colocado dentro dessa guerra de dois lados Não existe lado certo, não existe lado errado Ambos vivem buscando sua forma de amor Ambos sobrevivem em meu ódio, terror e dor Tá, já não parece algo errado de se fazer Eu preciso aceitar pra poder sobreviver Mas aceite meu conselho, não cruze meu caminho Não quero carregar o pelo de seu assassino Matar e devorar é uma forma de egoísmo Minha mente se perde dentro de um abismo A luz não mais existe, não vejo a direção É o momento de aceitar e abraçar a escuridão A dor é o que nos molda, transforma, converte Responda pra mim Quanto é mil menos sete? Olhe no espelho, perceba onde chegamos Sou um gol e eu estou, faminto por um ano Eu não posso permitir a fome me controlar Uma fera quer sair e eu não posso deixar Esse monstro faminto que vive dentro de mim Sinto que alimentá-lo poderá ser o meu fim Eu não posso permitir a fome me controlar Uma fera quer sair e eu não posso deixar Tores que me perseguem, questões que me consomem Sou bom ou sou mal? Sou monstro ou sou homem? Eu não posso permitir a fome me controlar Uma fera quer sair e eu não posso deixar Minha mente dividida me refunda o que estou Só me guia minha vida O mundo de Tóquio H